No vídeo de hoje, não tá tão fácil quanto eu imaginava Já tá ficando, eu tenho que usar um pouco aqui a atividade Tipo, uuuuh, muita informação Estamos no caminho certo Tudo que você olha, dá aqui um descontinho A galera já rapou tudo e assim não sobrou mais nada Fala pessoal, tô bem com vocês? Tô muito feliz porque o vídeo de hoje nós vamos ir comprar as decorações pra nossa árvore de Natal Quer dizer, nossas árvores de Natal, né? Porque temos essa, essa no quarto e essa no escritório Natal é simplesmente minha época do ano preferida Então tô muito feliz de poder decorar Se bem que eu amo tanto a árvore de Natal só com as luzinhas Que só assim pra mim já teria perfeito Eu gosto muito de uma decoração um pouco mais minimalista, sabe? Pra o foco realmente ser árvore Mas lá no Instagram eu pedi pra vocês os temas Qual que seria da sala, do quarto, do escritório Vocês me ajudaram Então são com os temas que vocês me falaram das cores Que eu vou me guiar pra fazer as comprinhas hoje Então bora comigo que hoje é vídeo de comprinhas de Natal Eu sei que vocês gostam Então já deixa seu joinha nesse vídeo Se você tá super feliz que Natal tá chegando Assim, 2020 acabou Glória, né? Acho que a gente nunca quis que um ano fosse embora tão rápido na nossa vida Não se esqueça de se inscrever no canal Se tiver vermelho, clica aí nesse botãozinho Pra você fazer parte da nossa família E se embora pra um dia de comprinha Pra gente decorar essa casa aqui de Natal Escureceu só do vim pra cá não, né? Gente, 4 da tarde já tá ficando escuro aqui em Las Vegas Ê, minha nossa Antes era 9 da noite Mas bora lá, Hobby Lobby Vamos ver o que tem de bom dia Natal Então deixa eu contar já pra vocês A primeira decoração que eu vou ficar observando A do quarto ficou que eu quero uma decoração mais tom de prata Vocês colocaram isso muito nos comentários também A do escritório vai ser tom de rose gold com dourado Porque o escritório já tem muito disso lá Então eu quero colocar e ornar já E na sala eu vou fazer a tradicional Com vermelho e verde Aquela bem assim de shopping, sabe? Mas, igual eu falei Eu sou muito assim, minimalista Quando se trata de decoração de Natal Eu sei que tem gente que gosta daquelas bolas gigantescas Eu prefiro mais assim Ver a árvore e as luzinhas E deixar com que pequenas coisas vão surgindo Eu falo isso e daqui a pouco eu tô com tipo Mickey, Minnie e mil coisas, né? Mas enfim, essa então são os 3 temas que a gente vai ter de cor E aí se eu achar alguma coisa específica aqui A gente vê pros temas individuais Que possam combinar com esses tons Mas então vai ser prata Rosa e gold e dourado Com rosa E o tradicional vermelho Vamos procurar então Onde estão as bolas de Natal Porque ali eu encontrei Ah, tem muita coisa aqui Tô vendo meia de Natal Essas decorações de Natal Será que eu vim muito cedo? Acho que não Se bem que, olha, tem corredores inteiros aqui Que não tem nada Ou será que eu vim atrasada E a galera já rapou tudo E assim não sobrou mais nada? Pode ser também, né? Ó, quando eu morava em Saleque Em Utah Tinha um monte daqui na minha casa Então, quer dizer, no prédio 50% de desconto Gostamos de ver isso Quando está com descontinho Mas vamos procurar essas bolas de Natal Que eu não tô achando Minha mãe que é boa pra montar árvore Minha mãe Cadê a senhora que vai montar árvore comigo? Nossa, minha mãe é experte Eu gosto de Natal por causa dela Minha mãe sempre, assim, Natal era Uma época muito mágica em casa Então se eu sou louca do Natal É por causa da minha mãe E ela tem um toque pra árvore de Natal Que assim, as árvores dela ficam simplesmente maravilhosas Bonito, gente Eu encontrei esse daqui em rosa Será que esse tá com desconto E vai sair 10 dólares? Vou levar Vou lá perguntar agora Beleza, perguntei Ui, meu carrinho tá ruim E ela falou que faz parte Então essa daqui Vai sair por 10 dólares Então com certeza eu vou levar Vou ver se tem outras ali Outras cores Tipo a dourada Que bom, tá vendo? Até que é bom você vir fazer antes As compras Porque aí Tá mais barato Tem muita opção De... Desses ornamentos Olha só Tem até de pão, gente Pão como se fosse Nutella Tem muita coisa diferentona Eu gosto de todo ano ir acrescentando alguns Por exemplo, a cabine telefônica da Inglaterra Temos umas coisinhas de Samartan Então eu gosto de todo ano comprar alguma coisa que represente aquela época do ano que a gente tá vivendo Então sei lá, talvez encontrar alguma coisa de Las Vegas E lembrando que todas essas também estão com 50% de desconto E eu não tô achando muitas bolas de Natal Eu tenho que ver do outro lado da loja E agora eu só peguei essa rosa aqui Não tinha tanto Senão a gente vai ter que ir em outro lote Eu indo com calma Porque tem tanta coisa, né? Você fica tipo, meio que louca assim Tipo... Muita informação Nossa, olha, eu acabei de vir nesse corredor Olha só Acho que eles estão tirando as prateleiras pra colocar outras coisas Por isso que tá tudo 50% de desconto Olha esse guinho Eu que trabalhava em lojas, eu só fico pensando depois pra limpar Ai, tadinho A gente realmente não tinha mais bolas de Natal aqui Eles estão colocando ainda Acho que eu vim muito cedo Ou eles estão recolocando o que já foi embora, né? Então eu vou comprar só algumas coisas aqui A dourada, a rosa que eu achei Eu acho que eu vou levar essa daqui pra colocar embaixo da árvore É a roupinha do Papai Noel E vem com um mini cabidezinho Então fica tipo assim, penduradinho na árvore Eu vou ir pra outra loja agora Ver o que a gente encontra na outra Tá, então cheguei aqui na próxima Eu vim na Dollar Tree Porque tá no mesmo... na galeria aqui É a loja de um dólar Vamos ver se a gente encontra alguma coisa boa lá Porque às vezes eu encontro algumas bolas Algumas decorações Vamos ver Porque aqui do lado, nessa galeria Não tem mais nenhuma outra loja de decoração Então vamos ver se a gente tem sorte Bem-vindos então à loja de um dólar Onde tudo que você olha é um dólar Nossa, ó, chocolate aqui não falta Aqui um monte Olha que bonitinho Chocolate Papai Noel Pinguinzinho Eu acho muito inacreditável Como essa loja consegue vender tudo a um dólar Nossa, gente, eu amo Natal Olha até isso aqui pra colocar na árvore Tá, mas vamos ver se a gente encontra as decorações Olha que bonitinho Eu gosto de colocar essas coisinhas na árvore Eu acho que fica tão fofinho Parece de shopping, né Acho que vou comprar vários Tem cachorrinho, tem ursinho Vou comprar pra... da sala, eu acho Como tem os tonzinhos vermelhos Eu acho que vai ficar legal Então é basicamente isso que tem na loja de um dólar Aqui, essa parte E aqui, que não é muita coisa de colocar na árvore, né Então assim, as opções não estão tão boas assim Tem que usar um pouco a criatividade É, então aqui na loja de um dólar Não deu tão bem Peguei essas coisas aqui Acho que a mais que eu não mostrei pra vocês Foi esse daqui, ó Esses laços vermelhos, acho que vai ficar bonito Colocar intercalado na árvore Mas vai ser isso Então eu vou pagar Voltar pra casa Aí a gente vai colocar assim na sala Pra gente dar um geralzão Pra ver o que que já tem Assim fica mais fácil pra gente ver o que que falta Não tá tão fácil quanto eu imaginava E cheguei em casa Toda descabelada Mas já coloquei tudo aqui no chão Pra vocês verem E eu... eu tô achando que a nossa árvore de Natal Vermelha da sala Eu acho que o que a gente tem aqui Já dá pra decorar ela Mas aí vai faltar pras outras Vou te mostrar Aqui eu tenho toda a seção vermelha As bolas vermelhas E aqui vem dourada Então essa é a palestra de cor que eu quero que seja, né Aí tem esses sininhos Tem a roupinha do Papai Noel Tem isso aqui pra preencher espaços na árvore Essa saia, né Que chama de Natal pra colocar Peguei essa estrela Que eu acho que vai ficar muito bonita Com essa vibe dourada E no final, gente Eu acabei não pegando aqueles cachorrinhos Eu peguei só a reina de Natal Pra ficar a mesma cor Acho que vai ficar mais harmônico Esses são os itens vermelho Parece pouco Mas quando a gente vai colocando na árvore Vai preenchendo bastante Esses são o rosa Olha que lindo Já imagina Olha, é a mesma cor do meu sofá Olha que lindo que vai ficar nessa árvore Socorro Eu vou querer deixar essa árvore aqui o ano inteiro Eu acabei pegando só duas desse Porque as outras estavam quebradinhas Então eu vou colocar em lugares estratégicos Peguei essa fitinha Olha, aquela é rose gold com os brilhinhos também Eu achei muito fofa E eu não achei muita coisa prata Mas eu lembrei que todas as decorações dessa árvore aqui Que ficava lá em Preston Elas eram todas pratas, branquinhas Então eu vou ver o que eu tenho dessas E talvez eu coloque essas decorações naquela do quarto Talvez eu vou amanhã em mais algumas lojas Pra ver se a gente encontra mais alguma decoração rose gold Que eu vou ver o que tem ali no store Aí eu vou atrás das decorações pratas Mas a vermelha a gente já pode começar Então se inscreve no canal Dá joinha nesse vídeo Se você gosta desses temas de Natal Porque eu amo E aí no próximo vídeo A gente continua essa saga Decorando a árvore de Natal Tá bom? Mas ó Pra hoje Eu acho que a gente foi bem Acho que a gente pra hoje Estamos assim Estamos no caminho certo Então é isso gente Um super beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Ai me conta aqui Se você já decorou a sua árvore de Natal E se sim Qual é a cor que você decorou a sua